A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve, galera do Wuthering Waves! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, só pra mostrar pra vocês, tá? Como upar aqui a sua estamina máxima. No caso aqui, ó, a minha está em 170, tá? No momento. Mas é bem simples, tá? Pra você upar aqui a sua estamina. É através do databank, tá, gente? Aqui no databank, ó, toda vez que você upa aqui os levels, você vai aumentando a sua estamina. No caso, ó, eu peguei aqui o level 4, eu não peguei essa recompensa ainda. Assim que pega a recompensa, ó, ele aumenta aqui a sua estamina, tá? E pra você aumentar o seu databank é muito fácil, tá? Basta você pegar aqui os pokémons, tá, gente? Pegue os pokémons de todas as variedades e todas as espécies. Mas, tá, no caso aqui, como esse aqui era o do webvento, né? Por isso que eu já tenho ele ali no douradinho. Se você pegar o douradinho, já conta aqui tanto a XP do douradinho, quanto a do roxinho, a do azul e a do verde, tá? No caso, uma estrelinha aqui é porque eu só peguei o verde, né? No caso aqui a duas é porque eu peguei já o azul e assim por diante. Cada vez que você pega ecos que você nunca pegou antes, você vai aumentando aqui, ganhando XP de databank, aumentando aqui o seu databank, né? E aumentando a sua estamina, beleza? E além de... a estamina é só uma das coisas, tá? O mais importante aqui do databank é você pegar aqui o 15, que aí você consegue dropar ecos 5 estrelas, tá? Que são os artefatos, beleza, galera? Então, vídeo bem rapidinho aí, só pra mostrar pra vocês como melhorar aí a sua estamina. Não se esquece de seguir o canal aí pra não perder nenhuma dica de Utening Waves, beleza? E olha a playlist aí que tem bastante vídeo ensinando várias dicas aí sobre esse jogo. Certo, galera? Então, vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se você gostou. Então, até a próxima. Valeu e fui! Parou! Parou! Parou!